Transtorno do Movimento Estereotipado A característica essencial do transtorno do movimento estereotipado é um comportamento motor repetitivo, aparentemente direcionado e sem propósito. Por exemplo, apertar as mãos ou abanar, balançar o corpo, bater a cabeça, morder-se, golpear o próprio corpo. Entre crianças com desenvolvimento normal, o movimento repetitivo pode ser interrompido quando a atenção é dirigida a elas ou quando a criança é distraída da realização dos movimentos. Entre crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, Esses comportamentos respondem menos a tais tentativas. No transtorno do movimento estereotipado, o indivíduo pode apresentar comportamentos não autolesivos e autolesivos. Exemplos de movimentos não autolesivos podem incluir Já os comportamentos estereotipados autolesivos podem incluir Bater a cabeça repetidas vezes, dar tapas no rosto, cutucar os olhos e morder as mãos, os lábios ou outras partes do corpo. A frequência pode variar de diversas ocorrências em um único dia ao intervalo de várias semanas entre os episódios. Cabe ressaltar que existem casos graves, moderados e leves. A presença de movimentos estereotipados pode indicar problemas do neurodesenvolvimento não detectados, especialmente em crianças entre 1 e 3 anos de idade. 1 2 2 2 3 9